Aqui é o PG Tartan e mais um vídeo pra vocês hoje, galera, vim trazer um novo álbum de Ben 10, galera Esse álbum realmente tá incrível e eu vou mostrar pra vocês todos os Rom Eletrics que temos Ele é uma versão mais light pra você tá usando aí no seu celular e jogando tranquilamente Temos aqui o Cromático, muito top o Cromático ficou, galera Tá, vamos aqui, vamos virar um outro Alien aqui pra testar também Temos aqui o Fogo Vapo Tem também o Fogo Vapo Supremo, galera, muito top Tem também aqui, ó, o Diamante, muito top Aqui, ó, tá, temos também aqui o Bola de Canhão, muito feliz, vai virar um bolinho aqui, ó Muito top mesmo Esses aqui são o Omnitrix do Albino, agora eu vou mostrar o do Omniverse, tá Aqui o Fogo Vapo, diferente do Clássicozinho, é, aqui, ó Quase nem dá pra ver que dá pra carregar o relógio, tá Temos aqui o Fantasmático, muito top mesmo, aí, dá pra você controlar aqui, ó Virar Gwen, que top Você virar Gwen, galera, muito top isso Aí temos aqui também os outros Alien, Múmia, muito top Aí tem aqui uma versão mais light aí, que você tem um cenário de mais básico e quer jogar o Ben 10 aí E seu celular não pega os outros lados de Ben 10, então vamos ver aqui o Biomitrix, porque o Biomitrix eu não testei Temos aqui a fusão da Moon, óbvio, tem várias fusões diferentes, galera, essa versão mais light tá muito top mesmo Tá bem levezinho pro celular, realmente tá muito leve aqui Tem alguns... opa, tá pegando todos, galera, tá pegando todos, praticamente Aí tem aqui o relógio da Gwen, galera, muito top Olha aqui o suposto selvagem, muito fera mesmo Tá, aí tem esse relógio aqui que eu acho que é um negativo Ben 10 negativo Deixa eu virar os Alens negros aqui Catagira negro Muito top diferente Aí tem aqui o Alien X negro Muito top isso Deixa eu ver, eu quero voltar ao normal Aqui, ó, muito fera Nossa, ficou tudo escuro, galera, será que tá escuro mesmo? Vamos ver o horário É, realmente eu não sei onde eu tô, não Ah, tô dentro do Alien X, galera Tô aqui dentro do Alien X Você cai aqui do espaço Agora é a hora de virar herói Ixi, deu tempo não Óbvio, o Alien X muito top Ele tá, galera, muito top Aí tem aqui a múmia Não, é a friagem, muito bonita Ele é meio preto, meio negativo Nossa, eu gostei bastante Aí tem que o Omnitrix do Albrido O Força Alienígena dele aqui, ó Muito top Aí tem também o... A evolução do Omnitrix da Gwen O da Força Alienígena da Gwen Aqui, ó Tem os Alien X cromáticos e tal Só que versão da Gwen E muito mais Realmente tá incrível O Adam sonando vários relógios diferentes, galera É uma versão mais like Pra você tá baixando E jogando no seu celular Tranquilamente Então, galera, agora vai ser na passo a passo De como baixar e instalar Então, bora pro vídeo Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página Ó, carregou Aí vocês vão... Opa, não deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando assim aqui Essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá, galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando, galera Ok, dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa, voltem Opa Agora deu certo, galera Entramos aqui, ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui E fazer o download do addon Assim, fácil e rápido Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download Vão entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho que eu tô entrando, galera Então, vão aqui Downloads E vão clicar em cima do addon Que vocês querem Tá instalando, galera Então, galera Agora eu vou ensinar passo a passo De como você tá instalando o seu addon Basicamente Você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar, tá? Caso o addon Só tenha textura Ok, já ativou Aí vocês fazem um reto Mas caso o addon Tenha textura E pack Que a maioria dos addons tem Mas você confere Vem aqui, ó Tá, tem que ser a imagem igual dos dois E confere o nome pra garantir, ó Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente Coloquem no modo sobrevivência Que ativa a E Escolha a sua E ativem aqui A jogabilidade experimental Pronto, galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo Pra tá baixando esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo E aí Obrigado.